Olha isso Tá muito top, olha a água ali Será que é bruto, cara? Tá passando aí só na Rotaçãozinha abaixo Fala aí galera, beleza? Lucas aqui trazendo mais um videozinho E galera, estamos voltando aí com os videos semanais Porque agora a gente está postando video por semana Estamos aí nesse mapa dourado aí, show de bola galera Estamos aí com esse mod desse caminhão aí Volvo, né? NL aí Então é com a cavalaria de 410 cavalos Tá traçado, bicho velho Rodona de alumínio Top Granelzão Guerra aí Né? Três eixos Daqueles mais afastados E a dianteira é eixo louco, né? Aquele eixo louco que vira, que fala Então aí é uma ração, ó Trançadinha, top, mano Estamos carregados de banana 33 toneladas aí Sentida Sorocaba Beleza, galera? Estamos no mapa dourado pro Como eu comentei Esse mod, ele vem de brinde Pra quem compra o mapa dourado pro É 30 reais eu paguei no No eudorado pro Vale muito a pena, galera Tem cada estrada aí que vocês vão ficar, olha De cara E vai começar já por esse video aqui, galera Então Bora 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 seguir viagem, né? Eu não tô postando vídeo no meio da semana, galera Porque Porque eu tô fazendo autoescola, galera Então É difícil de postar vídeo no meio da semana Vou tá deixando os mods aí na descrição Beleza? Beleza? Eita Faltou espaço pra fazer a curva aí Vamo abrir mais um pouquinho, né? Já tá a primeira atleta da torre porque tá pesada, mano E o vovão é Aí, mano Como tem outra curva aqui Vamo abrir bem, né, galera Não sei nem se ele vai fazer aqui, ó Vamos dar uma rézinha De leve E esse rom tá muito show, galera A fazendinha é bem apertada, galera E olha O bicho tá bonito, hein? Tá um pouco sujo, galera Mas nada aqui Nada aqui empeça o nosso serviço, né, galera? Aí sim Show de bola, hein? Tamo nas primeiras atletas aí porque Como tá pesado, tem que usar a primeira atleta, galera Não tem como, não Tratorzinho top A pontinha de madeira aí, ó Será que vai aguentar o pesão de 33 enelada do... Da carga? Vamo lá, mano Vamo passar pro Xaveg, hein? Ó, aí sim Ó, aí a ponte A ponte tá desmoronando, mano Ó aí, cara Tá se desfazendo da ponte, mano Caraca, velho Pô, esse mapa é muito show, galera Vale a pena, galera Quem quer aí, ó Baixar esse mapa aí, galera Tem a versão... Né, a versão gratuita Pra você experimentar, mano Se você gostar, você vai... Eu acho que você vai gostar muito, mano Se você gostar, você compra, galera Mas a versão grátis Não é igual essa aqui, galera Ah, é muito, mas... Tem, tem as partes da hora Mas esse aqui é muito show, galera Vale muito a pena, hein? Aí sim, cara Agora é só rodar, mano Só acelerar o caminhãozão E tá com 410 cavalos Motorzinho mexido, né? Como eu disse aí Ele tá traçado Traçadão, cara Tá usando pneu bristo No caminhão, hein? Pneuzinho bristo Pra dar aquela... Aquela tracionada top, né? Aí sim, mano E esse mod, ele tá muito joio Ele tem a opção de skin personalizada Que você personaliza Vou ver se consigo fazer uma skin aí pro... Do canal, né? Daí eu gravo o vídeo da skin do... Do NL aí Bem show de bola, hein? Mas é top, mano Vale muito a pena baixar esse mod, hein? E o caminhãozão tá pesado, hein? Pode ver, ó, mano O combustível tá cheio, o tanque Então é só rodar, galera E o volante tá tremendo, hein? Tá tremendo tanto que acho que tá tremendo até o celular, hein? Tá segurando, que eu mando a cama O volante Mas é top, hein? Ó o freio motor Achei que vai ter que entrar à direita ali Ó o freio motor Ah, sai em cima E segura bem, hein, galera Aí Aí Aí, entrar um pouco aberto Já que não vinha vindo ninguém, né, mano? Entrar um pouco aberto Ó, será que uma subidinha ali, mano? Que eu tô vendo de longe O que que é isso, mano? É a ondulação, galera Colou, hein, vi Colou, hein? Colou, hein? Colou, deixa eu ver O meu amigo tá vindo pegar com as músicas Ah, eu já Já termino Já falo Oro, louco, mano Chegou a dar uma pesada aqui Mas vamos lá O caminhãozinho tá show de bola Show de bola, hein? Vale muito a pena, galera E esse rompo, mano? Nossa, mas esse rompo tá top demais, galera Errei demais, mano Ô, louco Aí não dá, né, mano? Tem até uma caixa abaixo, né, mano? O que que é aquilo lá, mano? Ó, galera Aí, ó É o toleiro, mano É o toleiro, cara Eu vou até engatar primeiro aqui Vai ter que ir muito devagar, galera Nossa, aí tá bonito demais, mano Com esse caminhão, mano Eu acho muito bonito os bolvão, mano Antigo Igual os 113, mano Eita, nossa Tentar passar nos lugares que tem menos buraco Olha, cheguei a erguer a rodada Olha Ô, louco, velho Olha ali Vamos ver se ergue a rodada aqui desse lado Pra não ver Olha Olha Ele levanta é tudo, mano E olha o tanto que tem pra ele passar, hein Pelo jeito não vai dar pra parar de acelerar aqui, hein Só que tem como a gente passar por esse canto aqui Só vem pelo cantinho Porque senão vai dar PT, mano O caminhão vai apacar aqui, hein Ó, olha, é isso, velho Vamos vir um pouco aqui, galera Ele tá querendo afundar ali, ó Tem uma valeta ali Como a gente me parou na valeta Tá muito top, olha a água ali, mano Será que é bruto, cara? Tá passando aí só na... A anotaçãozinha baixa, hein Ó, tá encostando o pé aqui pra não patinar e ele não perder a tração, hein Olha isso Eita, nóis Agora dá uma solderação monstro, hein Deu uma paradinha aqui, galera Vocês viram que teve um corte Mas é porque um conhecido do meu irmão veio aqui pegar umas músicas no computador E daí conversa correndo, correndo e acho que até eu vou deixar um trecho aí da conversa pra vocês aí no vídeo Que ele... ele curtiu, mano Ele falou a mesma brincadeira, mas ele curtiu o sistema de refrigeração do computador Quem não sabe, fiz um watercooler caseiro E... o link tá aí na descrição, se vocês quiserem assistir o vídeo De como é que eu fiz o... o watercooler, né E... tá bem na hora, galera Ele joga... tá puxando a água bem Tá baixando uns 10 graus, 5 graus aí Do processador Porque o radiador... ele não baixa mais porque o radiador é de 80 milímetros, tá Então é muito pouquinho, mano Mas é um sisteminha da hora, mano Dá pra... você gastar pouquinho aí E tem uma... a diferença bem bonita aí no computador, né Olha, olha o avião Eita, nóis, mano Tá pulverizando, cara Ô, louco, mano Vamos acelerar o bruto aqui Vamos reduzir campo... é, reduzir marcha Eita, nóis, mano E olha as ondulação Tô usando também o mod do banco pneumático, galera Que é o... pra quem não sabe Aquele banco que... dependendo do embate, ele tem uma bolsa embaixo Pra deixar mais confortável aí pro motorista, né E fica na hora, mano Fica na hora, fica mais realista, digi Fica muito foda, galera Segui lá pra frente A gente não chegou ainda no... Destino, né Tem ainda Um trechão longo Então Bora acelerar Porque Senão não dá tempo Pra gente entregar a carga E tem mais um atoleiro, mano Olha Mais um atoleiro Ô, louco, velho Esse atoleiro eu vou passar com a câmera de dentro pra nós ver Como é que é o... O banco pneumático, vocês veem, como eu já tava falando Olha, eu tô virando, mano E o caminhão não vira, velho Ó, o banco pneu macho Pode ver que a cabine, tipo Balança meio diferente, mano Ó, o caminhãozinho passando Vamos tentar subir naquele barranquinho ali Pra ver se balança menos aqui Olha aí, ó, galera Tá ou não tá show, galera? Olha isso Olha o rodado, mano Não é rodado levantando Olha O rodado levantando Show demais, né, galera Aí sim, hein Olha Tá bruto ou não tá o caminhãozão, mano? Tá ou não tá, mano? Nesse volvo aqui é bruto demais Vamos acelerar aqui Já tá aí até uma... Primeiro atrator aí Simples, né Tem a reduzida e tem a simples Esse bagulho arranca de qualquer jeito E olha a água subindo aí pelo rodado Olha Aí sim, mano Esse caminhão tá top demais, mano Olha as águas lá, ó Subindo Eita, nós Coloca no botador Coloca lá não Coisinha verde do botador No do meio Vamos lá Olha, tem mais um barranquinho aqui pra gente passar, cara Eita, nós, mano Olha isso Olha a última rodada erguendo lá, mano De tão alto que tá, velho Eita, nós Mas aí vai, hein Vamos botar pra acelerar esse cara aí que a gente tem mais 400km aí pra percorrer Então é chão, galera As partes mais enjoativas da viagem aí Eu vou dar aquela cortadinha básica Porque eu sei que pra vocês aí Um vídeo de 30 minutos é difícil de assistir E eu vou colocar as partes mais legais aí do mapa dourado Ah, mano Não pode, velho Mais uma ponte, mano Caraca, tio Ô, louco, velho Esse mapa aqui tá show, hein Caraca, velho Eu não imaginava que tinha uma ponte aqui, não Sério, eu mesmo Ô, louco, velho Olha isso Show demais, hein Mano Tá show demais, galera Olha isso Show de bola, né, galera Olha, mano Top, hein Essa ponte pelo menos tá boa, né É que nem a outra que tá caindo No comecinho lá da fazenda Acho que é É, mano A gente saiu da fazenda Pô, a gente já tava desabando Eita, nóis Foi só o volante pesar Que já tá Uma lagadinha ali O processador tá dando gargalo, hein Bonito E é só estrada de chão, galera Só estrada de chão, mano Está show de bola, hein Olha as ondulação, mano Caraca Olha Isso é loop Vamos, vamos acelerar aqui Boa, aí sim, mano Vamos reto Aqui ainda tá suave, né, galera Olha Sobe e desce, mano Sobe e desce Ligar a meia luz aqui Eu não sei que horas que é, mas As horas escurecidas Vai entender, né, mano Opa, tá me ficando com sono Olha, banheiro Eita, nóis Vamos ver se a gente tem que virar lá na frente Chegar bem lá na frente A gente vira Olha Eita, nóis, mano Porque se fosse pertinho, mano A bala ia ter que passar bem devagar Ia perdão em bala aqui E vamos lá, galera Vamos deixar o like aí pra dar aquela força Pra gente incentivar a nós a comprar a manopla aí Quem quiser fazer doação Eu tô aceitando, galera Eu tô aceitando Porque eu tô juntando tudo, mano Tô juntando dinheiro Tô juntando moeda Tô fazendo de tudo pra comprar essa manopla Essa manopla vai dar uma Uma força aí pro canal E eu ensino pra vocês Como montar ela no G27 Instalar ela direto no G27 Eita, olha a rua aqui, mano Ó, louco Freio tem, pelo menos Freio tem, galera Freio tem Ó, barulho de freio E o freio original do caminhão, hein Você está ficando cansado aí, mano Tá querendo cochilar Não cochilar não, hein Vou botar pra acelerar aqui Aí sim, mano Vou botar pra acelerar esse cara aqui Da hora aqui na BR, pelo menos, é É tranquilo, né, galera Pra quem não tá ligado Eu uso um teclado mecânico, galera Se ficam vendo aí, né Nos vídeos Eu uso um teclado mecânico E vale muito a pena, mano Pegar um teclado mecânico Além dele ser bonito, mano Ele é bem melhor de mexer, mano É barulhento Mas eu gosto do barulho dele Acho, ó Bom, como eu disse, né, galera Eu ia dar aquelas cortadinhas Nas partes chatas do vídeo Porque, galera Querendo ou não Dá até sono, mano Mas espero que vocês tenham curtido, né O vídeo Olha Prémotor Aí sim é o prémotor, tá Top Fim de trecho de serra Tinha mais uma serrinha ali Mas não é Não é aquelas coisas, galera Era uma serrinha bem curtinha E cansativa, galera Bem cansativa Mas vamos lá Colocar Eu gosto de colocar a melhor parte pra vocês aí Parte de rotatória, mano Na cidade Porque, querendo ou não Poucos assistem tudo, mano Tudo o vídeo Bem poucos Então Aí, ó Faltando aí Calcule Trezentos e cinquenta quilômetros Trezentos km De Subidinha Devagarzinho Subidinha, pode dizer, né Subidinha meio reta E Pouquinhas curvas Aí a gente tá Próximo aí É o nosso destino, né Solzão já tá quase batendo na cara Opa, tá tendo uma construção aí, mano Vou ter que virar aqui, pelo jeito É, tá certo Tinha que tinha entrado errado E olha o rodotrém, ele assim Olha o rodotrém esperando ali pra puxar ele Desligar certo aqui Isso não dá bom, né Sorocaba Sorocaba descoberta Primeira vez que a gente tá chegando em Sorocaba Opa Então, galera É tudo novo aí pra mim Eu não conheço nada pra cá, mano Vamos entrar aqui na direita, né O ônibusinho tava esperando eu Entrar ali Acho que aqui ele ia me podar Segundo o que diz no GPS ali, mano Que eu dei uma sondadinha Vai ter uma rotatória lá à frente Eu vou ter que entrar nessa rotatória e virar à esquerda Vou dar uma sondada aqui O retorno não É tipo um retorno É, como se fosse um retorno A gente tá cansado, hein O sanguinho tá batendo Seis horas da tarde aí Seis horas da tarde aí Isso cansa, mano E essas pistas aí, ó Todas buracadas Deixar o freio do motor ligado, né Aí, mano Puxar aqui no canto Pra não fechar o carro do carro, né Vamos acender a luz, hein Ah, não Já tá acesa Nossa Isso indica e nem envia a luz, né O caminhão tá piando bonito, hein A turbinona tá top Está ficando cansado Ixi, maria Vamos ter que Tem que entrar aqui, ó Aonde que é Eu não sei agora, mano Deixar o GPSzinho aberto ali Ó, o Mercedes Acho que entra na próxima À direita, hein Isso aí, mano Ó, o caminhão Cagado de toro, ó Então, ó Pensem bem, galera Antes de Deixar de comprar Esse mapa dourado aqui, mano Porque tá show demais Onde é que eu vou ter que entregar isso aqui, mano Onde é que tá a entrada aqui Vamos sondar Visto que é lá pelo fundo Achei que é lá pelo fundo É, lá pelo fundo, sim Ali no mapa tá me informando errado, mas é lá pelo fundo Faz a rotatória ali, ó E entra, mano E galera Pensa na autoescola, mano Que até no jogo eu tô aprendendo a dar seta, mano Que a autoescola cobra, mano Ó, já acendeu até as luzes da cidade A gente tem até terça-feira aí, né Pra entregar essa carga Hoje é segunda Sete horas e meia da noite Vamos bem tranquilão, ó Vamos achar aí nosso canto de descarga A gente toca pra cá Ali, mano Olha aí o cantinho de descarga Nossa Entregando aí na feira de... Boa, vai ter bastante promoção de banana, hein Galera vai ter banana aí pra vender, ó A roleta Vamos ver como é que a gente vai estacionar aqui Vamos dar uma embicada aqui Opa, é do outro lado Tô chelando Oxi, não chila não, mano Estamos estacionando no caminhão já É galera, pelo jeito o meu celular acabou a bateria, eu tenho um azar mano, que toda vez que eu vou estacionar o caminhão, o celular acabou a bateria galera, o celular acabou, zerou a bateria. Ó mano, certinho, só puxar um pouquinho para frente aqui, no meio desses dois carros aqui. Que dilema, ah mano, puxou ela não velho, você vai bater lá solta, você está cansado mano, cansado é pouco cara, aquela serra ajudou em, aí sim galera, chegamos aí no nosso destino, vamos descarregar aí, espero que vocês tenham curtido, beleza, estou indo nessa, deixa o like aí para dar aquela força para nós, então tá certo, falou!